Tem horas na nossa vida que a gente tá sendo ignorado, ignorado, sabe? A gente, algo que é nosso já deveria ter sido avaliado, analisado, respondido, mas como, ei, mas como a gente não pode retribuir a altura, o que que acontece? Às vezes a gente é deixado de lado, pegam aquilo que é nosso, pegam a nossa petição, pegam aquele papel importante pra nós e colocam lá no fundo da gaveta e dão prioridade a outras pessoas, outras pessoas que estão tomando o lugar que era seu, uma prioridade que era sua, era a sua vez, só que Deus manda dizer assim, eu sou Deus que mando em quem manda, você crê nisso? Deus manda dizer assim, eu sou Deus que mando em quem manda, Deus dá ordem pra quem manda, querido, e Deus manda dizer, alguém vai ficar tão incomodado, que vai ter que olhar pra aquele papel, vai ter que analisar, vai ter que avaliar e o papel será assinado, papai manda dizer que tá visitando o arquivo, ele manda dizer que tá visitando a gaveta onde você foi ignorado, e Deus manda dizer, prepara o teu coração, porque daqui a pouquinho, ei, aquela petição, daqui a pouquinho, é, é aquela requerição, daqui a pouquinho, você vai ver o papel sendo assinado, você vai ver aquilo que é teu por direito sendo liberado, você vai ver aquilo que Deus te prometeu sendo chegado, Deus manda dizer que o papel será assinado, quem crê declara, declara e eu recebo essa assinatura de vitória, declara e eu recebo essa assinatura de vitória, você tá entendendo? te prepara que vai chegar a notícia, talvez vai chegar a notícia, sabe, por uma ligação, ou por um e-mail, ou por uma correspondência, ou alguém vai te dar a anunciação, é, de que aquilo que você tava esperando, que fazia tempo, teu coração tava entristecido, algumas pessoas até diziam, tá vendo que você não vai ter vez? Tá vendo que ninguém vai acreditar em você? Tá vendo que a coisa não vai acontecer? Papai tá dizendo assim, vou eu mostrar que eu sou Deus, e a justiça na face da terra eu sei fazer, estou pegando o papel, tô colocando bem na frente, estou trazendo a vista, sabe pra quê? Pra ser assinado, pra ser, é, liberado, papai tá dizendo pra você que o teu direito será chegado, você por pessoas foi ignorado, mas por Deus foi atendido e respondido, e Deus manda dizer que os papéis serão assinados, ei, e essa assinatura de vitória vai ser um divisor de águas na tua vida, vai marcar um antes e um depois, Deus manda dizer que vai ser coisa grande, Deus manda dizer que vai ser coisa extraordinária, assinatura de papel, ei, assinatura de papel, assinatura de vitória, é o que Deus tem pra tua vida, não adianta tentarem atrapalhar, ignorar, ou rejeitar, Deus já liberou assinatura de vitória pra tua vida, o papel você vai assinar, você crê? Você crê? Então declara aí, eu creio nessa palavra.